Música Cada mulher, no mês especial para as mulheres, no dia dedicado a elas, termos as filhas da África em palco. Exatamente, mulher é sofrimento, mulher é coragem, mulher é carinho, mulher é amor. Então, a mulher vende sempre, todo o dia. E por isso, trazemos o MD House, que traz, portanto, um grande, um grande espetáculo, que é as gingas, o grande reencontro. Temos as filhas da África em palco, eu diria 38 anos depois, gingas ainda a encherem uma casa. Num momento como este, em plena terça-feira. Estou muito feliz, estou muito agradecida ao convite do MD House, as gingas pela perseverança e as mulheres de todos no meu país. Música É uma grande representatividade a toda mulher, não só angolana, como africana também. Temos as gingas do Máculo Lúcio em palco neste dia. É que, com certeza, nós queremos ser a representação de Angola, de África e do mundo. Esta pergunta, eu acho que não precisa ser feita, porque eu sei que neste momento, por ação da professora, estão os pulos de alegria. De muita alegria, muita alegria pelo sucesso, muita alegria pela persistência, muita alegria pela angolanidade. Obrigada. Mestre 8 de março, o que é que vem do coração para todas as mulheres, em especial as angolanas? Espero que as mulheres angolanas continuem a ser essa força motriz que nos impele para frente, que nos ajuda a ser homens. Atenção, na palavra mulher também tem lá H no meio, então nós estamos no meio de vocês. E eu ouvi, vi lá em palco e ouvi dizer que é a fã número um das gingas do Máculo Lúcio. Na verdade, eu adoro as gingas. Portanto, não posso dizer que se esteja ouvindo as gingas, porque eu sou relativamente mais velha do que elas. Mas é um conjunto, principalmente feminino, que marcou uma época. E dizer que as gingas do Máculo Lúcio representam aquilo que é a cultura angolana. Então, Dona Madalena, este é que é um grande presente para este 8 de março. Sim, realmente, é um grande presente. Estamos aqui a comemorar com o regresso da ginga, 8 de março. Nada melhor do que termos as gingas do Máculo Lúcio neste dia especial. Já estávamos mesmo a precisar e com saudade de ouvi-las cantar. Será que o espetáculo das gingas é para acompanhar mesmo sentado? Não, viu que quem abriu o salão até fui eu, né? Fui a primeira pessoa a dançar aqui. Foi apenas para provocar, foi para provocar. Porque, pronto, a gente, quando ouve falar das gingas, né? Dá uma nostalgia, porque as gingas marcaram uma fase da vida. Aquele desmembramento que houve, quer dizer, criou um grande obstáculo na cultura angolana. E eu gostaria de primar que essas gingas se unissem, porque muitas vezes o ambicômetro, ou seja, a ambição dos homens a ver, faz com as coisas se dividam. E isso aqui é festejar o dia dedicado à mulher? É verdade, com muita alegria, com as gingas, então, olha... Todas as mulheres sentiram-se bem representadas com a gente. As gingas de uma coluço em palco. Sentiram isso? Eu sou muito sincera. A princípio, as mulheres, principalmente, um pouquinho acanhadinhas, mas não há nada que as mulheres não consigam. Conseguimos fazer com que as pessoas levantassem, tanto homem como mulher, e... Deu o que deu. Maravilha. Aquelas que estiveram a conversar comigo, disseram que já tinham saudades de verem as gingas, de ver e ouviu. Eu acredito que, mesmo em palco, o Gerson deu para sentir esta saudade. Deu para sentir essa saudade. Deu também para matar a nossa saudade. Para nós é sempre uma responsabilidade muito grande. É sempre um desafio voltar ao palco. Sabemos que as pessoas esperam muito de nós. têm muito presente aquilo que era a dinâmica gingas em palco. Então, nós temos sempre que trabalhar a redobrar. E para nós foi uma alegria muito grande receber esse calor do público, que foi espetacular. Muito obrigada mesmo. Paula, que presente dado às mulheres neste 8 de março? Foi um presente para as mulheres. Nesta reabertura de um novo normal, sentir a vibração deste povo que se juntou a nós para festejar um dia tão especial, foi realmente um momento de muita emoção. Foi emocionante voltar ao palco depois destes dois anos de muita dificuldade. Música 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 Música